Fatou é a gorila mais velha do mundo, de que há conhecimento, ao completar 67 anos. A gorila vive no zoológico da capital alemã desde 1959, numa época em que o muro de Berlim nem sequer existia. De acordo com a DW, o marinheiro de Marseille não tinha como pagar a conta de um bar em Berlim e pagou com a pequena Fatou, que teria na altura cerca de dois anos de idade. Atualmente, Fatou reside no zoológico de Berlim e é muito apreciada entre os cuidadores de animais e os visitantes.